Confira só! Os astrônomos descobriram um exoplaneta que estão chamando de Super Saturno. Tem anéis sobre uma largura de UA. UA é como os planetas se comprimentam quando passam UA, ou será uma unidade astronômica, que é a distância do Sol à Terra. Esse é um sistema de anéis incrivelmente grande, daí seu nome. O Super Saturno está sendo chamado de Objeto de Mamajack, em homenagem ao astrônomo que liderou a equipe a que devemos à descoberta. O professor Eric Mamajack, da Rochester University, em Nova Iorque, encontrou o Super Saturno enquanto vasculhava dados baixados de observações de trânsito de grande-angular. O ASP é a sigla para Wide Angle Search for Exoplanets. É um projeto engenhoso desenvolvido no ano 2000 por astrônomos da Queen's University, em Belfast, Irlanda do Norte, e da Universidade de St. Andrew, na Escócia. Usando quatro telescópios, as câmeras de vídeo CCD nos telescópios registram um leve escurecimento da luz das estrelas causado por objetos que passam na frente delas. Isso é chamado de método de detecção de exoplanetas por trânsito. Por exemplo, o planeta Vênus transita em nossa visão do Sol a cada 200 anos. Um ponto preto, a silhueta de Vênus, é visível cruzando na frente do Sol enquanto Vênus passa entre a nossa linha de visão e o Sol. Este minúsculo eclipse faz com que a quantidade de luz solar que chega à Terra seja reduzida em uma quantidade minúscula, também conhecida como pequenina. O mesmo vale para todas as estrelas da Via Láctea que têm planetas ao seu redor. Exoplanetas transitando na frente de estrelas devem estar em linha direta de visão com a Terra para que a luz da estrela seja esmaecida. Esses trânsitos não ocorrem com muita frequência. É por isso que milhares de estrelas devem ser observadas simultaneamente pelo maior tempo possível, entre 4 e 8 horas por noite. O UASP foi criado para monitorar continuamente o maior número possível de estrelas. Talvez uma delas mostrasse um trânsito de exoplanetas. Isso se traduz em muitos dados sendo produzidos, cerca de 40 gigabytes por sessão de visualização. Cientistas da Computação da Universidade de Leicester, na Inglaterra, desenvolveram um programa de computador para armazenar os dados e gerar gráficos fotométricos da intensidade da luz de cada estrela. A Open University, também na Inglaterra, aderiu ao projeto UASP, pegou esses dados e os disponibilizou para pesquisas de astrônomos de todo o mundo. Os gráficos da intensidade da luz das estrelas que mostram mudanças em seu brilho são chamados de curvas de luz. Esses gráficos têm dois eixos. Um é o eixo da linha do tempo, o outro é da intensidade da luz. À medida que o objeto, considerado um exoplaneta, embora também possa ser uma estrela na marrom, cruza na frente da estrela, o eixo da linha do tempo acompanha a rapidez com que ele está se movendo. Ele nos diz a distância do objeto até a estrela, enquanto o eixo de brilho acompanha o quanto a luz da estrela diminui. Dessa forma, podemos descobrir o tamanho do objeto. Obviamente, objetos grandes escurecerão mais a luz e serão mais fáceis de detectar. Atualmente, os equipamentos baseados na Terra não são sensíveis o suficiente para medir o escurecimento causado por planetas tão pequenos quanto a Terra. Os do tamanho de Netuno e maiores são o limite para o UASP. No entanto, o telescópio espacial James Webb, que agora está em operação, tem uma sensibilidade muito maior e será capaz de resolver os trânsitos de exoplanetas do tamanho da Terra. Eu sei que você quer que eu chegue ao Super Saturno, mas há outra coisa com a qual você deve estar familiarizado antes de chegarmos lá. Se o exoplaneta tiver uma atmosfera, ou, no caso de Super Saturno, um sistema de anéis, a luz estelar da estrela em que o planeta está transitando brilhará através da atmosfera ou sistema de anéis, e isso também pode ser detectado. A curva de luz mostrará menos escurecimento nos dados fotométricos, porque nem toda a luz da estrela será bloqueada. Alguma luz ainda passará pela atmosfera ou pelos anéis. Isso é importante porque dá aos astrônomos uma leitura da atmosfera. O telescópio espacial James Webb está equipado com espectroscópios que podem determinar o conteúdo de gás da atmosfera de exoplanetas em trânsito, oxigênio, metano, carbono, etc. O projeto WASP está realmente se popularizando. Há um projeto Super Wasp, agora constituído por Wasp North e Wasp South. Um olha para o céu do hemisfério norte, o outro para o céu do hemisfério sul. Há também uma pesquisa de trânsito de nova geração, NGTS, baseada no projeto WASP. É automatizada, para que os astrônomos não precisem ficar acordados a noite toda tomando café. Mas eles podem, se quiserem. Localizado no Observatório Europeu do Sul, no deserto do Atacama, no Chile, o NGTS varre milhões de estrelas e descobriu mais de 100 exoplanetas com um tamanho tão pequeno quanto três vezes o tamanho da Terra. O NGTS iniciou um clube Planet Hunters nas mídias sociais. Cientistas cidadãos podem pesquisar o banco de dados online de curvas de luz. O que tinha sido um esforço estritamente britânico iniciado por um ou dois astrônomos, é agora um fenômeno mundial. Com a capacidade de ler as assinaturas espectroscópicas dos gases atmosféricos durante os trânsitos de exoplanetas, surgiu uma nova ideia, tecnoassinaturas. Isso é identificar especificamente gases em atmosferas de exoplanetas que são produzidos por civilizações. O telescópio espacial James Webb pode fazer isso. Gases de poluição como o clorofluorcarbonos, CFCs, podem ser vistos espectroscopicamente, se presentes. O trítio dos reatores de fusão, se existirem, também podem ser detectados, juntamente com os padrões de calor das cidades nas superfícies dos planetas. Tecnoassinaturas é um conceito recente que se originou após o início do Projeto WASP. Quem sabe o que vai aparecer? Agora vamos voltar ao Super Saturno. A estrela que o Super Saturno orbita é a J1407, uma pequena, tênue estrela da pré-sequência principal, semelhante ao Sol, da 13ª magnitude. Hã? Bem, o olho humano só pode ver estrelas com cerca de 6ª magnitude, e cada magnitude é 2,5 vezes mais fraca que a anterior. Portanto, não é uma estrela excepcional. Apenas outra estrela telescópica na região de Escorpião Centauro do céu noturno. J1407 é uma estrela jovem que ainda não se estabeleceu em sua fase estável de longa duração. Isso é importante porque Super Saturno, oficialmente J1407b, está mostrando sinais de ter um sistema de anéis em um estágio inicial de desenvolvimento. A curva da luz do Super Saturno estava escondida na montanha de dados do Projeto Super Wasp. O professor Mama Jack e seu associado, Matthew Kenworthy, da Universidade de Leicester, estudaram os dados minuciosamente e produziram um relatório detalhado. O conhecimento depende de bons registros. O eixo horizontal da curva de luz do J1407b, o eixo do tempo, é o que está causando todo o burburinho. O Super Saturno levou semanas para transitar na frente de sua estrela-mãe, 56 dias para ser exato. Os sistemas de anéis planetários com os quais estamos familiarizados em nosso sistema solar orbitam ao redor do Equador dos planetas gigantes gasosos e são muito finos, de apenas alguns metros de espessura até alguns centímetros. Em um telescópio, os anéis de Saturno parecerão desaparecer quando o planeta estiver com inclinação zero em direção à Terra. Saturno deve estar inclinado em um ângulo em relação à Terra para que seu belo sistema de anéis seja visível. É algo que todos deveriam fazer questão de ver. Saturno em um telescópio. Se os anéis do Super Saturno bloquearam a maior parte da luz de J1407 por 56 dias, isso significa que o planeta deveria estar orbitando em uma inclinação acentuada em relação à sua estrela. Se estivesse com inclinação zero, não veríamos os anéis bloqueando a luz. Portanto, o tempo orbital pode ser determinado. 10 anos no mínimo, há 200 anos se a órbita for altamente elíptica. Calcula-se que o próprio superplaneta tenha 24 vezes a massa de Júpiter, o que significa que, se for gasoso, pode ser uma estrela-anã marrom. Super Saturno parece ter um objeto do tamanho de Marte orbitando em torno dele, porque há uma enorme lacuna nos anéis que provavelmente foi limpa por um objeto grande. A divisão Cassini nos anéis de Saturno é onde a Lua abriu um caminho através dos anéis de Saturno. A curva de luz de Super Saturno foi observada apenas uma vez. Todos os sistemas de detecção de exoplanetas estão atentos esperando que volte a circundar a J1407. Ninguém sabe quando isso vai ocorrer. Alguns astrônomos sugeriram que J1407b é um sistema estelar de anãs marrons em si, apenas passando em frente, mas não conectado à estrela J1407. Um reaparecimento orbital do Super Saturno refutaria essa teoria. A região central do Super Saturno bloqueou toda a luz de sua estrela primária. Isso é o que indica que o sistema de anéis é novo e está em uma fase inicial de desenvolvimento. Com o tempo, espera-se que a massa do anel muito densa próxima ao planeta diminua à medida que toda essa matéria é absorvida pelo planeta ou ejetada para o espaço. Isso é o que aconteceu com os planetas gigantes gasosos do nosso sistema solar. O objeto Mama Jack é um choque. Nunca antes, ou desde então, uma curva de luz como a do Super Saturno foi detectada. Super Saturno adicionou um novo capítulo à nossa compreensão da formação dos sistemas de anéis. Um brinde a você, Super Saturno! Espero vê-lo novamente em breve. Super Saturno! Obrigado.